Abandei. Falando ao telefone ou fazendo contorcionismo? Você precisa de ajuda. Chegou o fixa-fone para você falar de mãos livres. Esse jeito de segurar o fone está lhe deixando contorce e colo? Você precisa do fixa-fone. Veja, é só colar aqui este velcro autoadesivo, prender o fone e levá-lo à cabeça. É fácil. Mãos livres, sem dor no pescoço. Fixa-fone segura tão firmemente o fone que suas mãos ficam livres para fazer qualquer coisa. Simples de remover e usar e totalmente irregulável. Funciona em qualquer telefone, inclusive telefone sem fio. Você poderá falar a qualquer momento, em qualquer lugar. O telefone não a deixa fazer nada? Veja agora, com o fixa-fone você se diverte enquanto faz o serviço. O trabalho no escritório está uma loucura? Você não precisa enlouquecer. Você precisa do fixa-fone. Imprescindível para trabalhar com mais conforto e rapidez. Telefones de mãos livres custam quase 200 dólares, além de serem incômodos de usar. Mas o fixa-fone é muito mais cômodo e econômico. Você não poderá mais viver sem ele. Este é o tipo de produto realmente prático, que você usará todos os dias em qualquer situação. Ligue já e peça o seu. Nossos atendentes incluirão um fixa-fone grátis em cada pedido. Mas é só por hoje. Veja de novo como é fácil falar de mãos livres com fixa-fone. Simples e inteligente. Pense bem. Faz sentido continuar falando desse jeito? Ligue já. Nós garantimos que esta será a sua última ligação com Torcicolo. Ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu fixa-fone por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade. Imagem e tele-shop.